Voltei, né, pra gente continuar a seguir essa missão demorada, né, do gelo, deixa eu me esquentar aqui, obrigado, se não me engano é pra cá, mas pra continuar indo pra cá eu preciso do... Ele não vai deixar avançar, é aqui ó, dojo, vou botar aqui pra senhoria, pode comer raposa, nossa, o último é aqui, olha lá, o último fragment é aqui, mas como eu passo por esse evento, vou ter que dar a volta, vou pegar um negocinho aqui, o último é aqui, né, deixa eu ver, foi aqui que eu parei na última, será que eu assim consigo avançar? Eu vou ter que dar a volta dele, é, se eu for, deixa eu avançar, vou ter que dar a volta, nossa, mais 30 minutos, qualquer coisa eu corto, vou sempre, é, ficar mais safe, Ah, nunca vi a função, vamos pegar essa boleta aqui mesmo, não peguei, olha o que é, mas é o que eu acho melhor pra dar a volta, não, tem que chegar aqui ó, vamos dar essa volta toda aqui, vamos subir ali, Cidade de Né, quase antigo. Vamos ver essa volta toda para que você consiga entrar dentro. Não frio. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Tá chegando. Tá frio. Sai. Nossa. Será que eu quero fazer alguma comida? Eu nunca sigo o caminho, né? Eu sempre mudo. Nossa, quero. Não consigo fazer essa daqui. 5. Ah, é uma coisa boa. No episódio aí que teve aí, eu fiz só comida. Trabalhei só na comida. Deixa eu continuar aqui. Não dá. Se tá brilhando, a gente tem que cagar. Vou subir aqui. Aê, esquentando. Vou chegar com a páia. A pílula vai ser boa. Que defunção. Tem uma lápide ali, velho. Não vou lutar com você mesmo, não. Com a paciência. Esqueça como faz pra subir voando. Tá te guardando mesmo. vou ter que botar para rastrear se não vai sair do meu mapa eu tô muito longe do objetivo eu quero chegar aqui mesmo tenta exportar não, rastrear o negócio é pra... nossa agora ele tá muito errado ali, porra não tem fogo aqui pessoal, acho que vou morrer, não tem fogo aqui ah, tem a passagem aqui desculpa amigo, só tô continuando subindo aqui tá muito frio, você não tem coração, ó tô na paz aqui, você vê que você tem um saque nossa ai ó, fica com eles ai ó, fica com eles ai ó, fica com o cachorro tá, mas ele tem que matar o cachorro tá, mas ele tem que matar o cachorro toma, nossa cara chato sai da árvore, outro que gosta de ficar grudando na árvore eu também não sei sair da árvore quando o cara gruda deixa eu me esquentar aqui me seguir pra cá gente não quero atender com você, pode me sossegar vai de novo tio vou subir aqui o avante, nem sei o que to fazer lá nossa não quero atender com o cachorro não não esquece pô, é triste demais porque você tem um negócio aqui mas você consegue chegar lá por causa de um negócio pô, já dei a volta nesse negócio todo e eu não consigo chegar lá dentro é não шедa tá eu não consigo chegar lá dentro echever pô E aí Caverna Aliás, já foi ou não foi? Eu tenho quase certeza Só não está desbloqueada ainda A minha vai ter desbloqueado Eu achei que ele tinha Vamos pegar essas coisas aqui Vamos descer aqui Na montanha Também é do brincho Na hora assim Briga com isso aí Vai bater ali Nossa Pô, isso é forte Escondiu Gira, gira, gira Roda, roda, roda É aqui que eu tenho que estar Não assim Eu tenho que sair Gira, gira É aqui Ai Por você aqui Embaixo Isto é É aqui Ai, não! Não! Ai, meu Deus Meu Deus do céu Cara Na moral Na moralzinha Eu não mereço isso não Não! Não! Mentira Que ainda vou ter que acender aí Só vou ter que brigar ali E não deixa De eu chegar perto Será que com isso aqui é chato? Não, não importa Nossa É aqui que vai ser meio chato Fazer Os próximos imóveis Só tem que achar a galera deles, né Só isso, simples Como é que eles estejam pra cá, né Deixa eu ver se eu acho Não, não, não Já estou com o filme, né Deixa eu ver se eu acho Deixando-me esquentar aqui Quanto mais Não sei, ainda lá em cima Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Então Não vou poder sobre esse cara Não sei se eu quero que vocês não Aplica aí que vocês vão Se distrai Tá, aqui não tem nenhum, vamos pra cá, ver se tem... Nossa... Achei um, tá... Achei você, pra você que queria... Ó, tem um número aqui, de série... Fala com o negócio! Não é pra subir não, hein? Que pariu o bicho da cidade? Não existe, velho... Tá, aqui, aí vem pra baixo, aí vai... Nossa, tem que acabar... Puxa o chato, velho... Eu tenho ninguém aqui pra... Achei eu, Sacrela... Nossa, que tudo bem, são cada serviço... Merda... Aparece pra mim, velho... Tô atirando pra parar mesmo, velho... Esse bicho é chato quando tem um ambiente... Que matire mais fácil, né? Tonto... Tonto... Cadê o outro? Nem aqui, velho... Nem aqui, tipo... Nem aqui, tipo... Não, não, velho... Não, velho... Não sai de um mosquito... Eu só tô com um monte de ataque com ele... Com o bicho aéreo... Ele bicho é muito rápido, né? Tonto... Tonto... Vamo lá tio... Com você agora... Agora eu posso ir com você... Ô, calma aí... Achei de ir com você... Deixa eu... Almoçar, né? Tipo... Parece que o bicho vai pegar pra cá... Tá um, né? Tô indo... Tô indo... Com certeza vai tá o outro... Mas eu tô indo... Ó, tá um homem... Tonto... Tá, é... É que eu vou... Eu vou manter isso perto... Mesmo assim, ainda não consigo... É isso aqui... Será que por cima eu consigo... Eu tô fazendo isso aqui de novo... Será que por cima eu consigo? Nossa, tem outro pra cá... Ah, não... Ó, aqui vai ser grande... A gente já viu aqui, só que a gente não loguei a missão lá embaixo, né? Nossa, tem um gol ali diferente, cara. Eu vou lá primeiro. Ah, não, Pedro. Você não me viu, tá? Cara, não sei se o seu não me viu. Tá, o nome desse cara é lá pra baixo. Meu Deus. Eu acho que eu estou de boa. Não, não vou voltar pra mim. Gira, Nade. Gira, gira. Gira, gira. Proteja-me do mundo. Viva a missão, né? Nade. Não tem um golpe de volta para fornis de tudo. Dizem aqui. Tem um golpe de volta favorável. Tentou, tem um golpe de volta. blu não basta não basta não basta isso aqui vamos precisar de fazer isso aqui vamos, deixa eu ir para isso aqui vamos, vamos, vamos vamos, vamos Ele está fazendo a minha missão. Calma aí, tem que ter uma série de filmes que vai começar agora. Eu vou jogar ela para baixo. Pronto, ainda vai voar ela para baixo. Será que eu não consigo ficar lá embaixo? Isso que eu estou vendo. Eu não consigo entrar por cima. O que é agora? Ai, não, não. Nossa, vou morrer aqui. Um jogo curta, cara. Nossa senhora. Tá, deixa eu me esquentar aqui. Como eu vou conseguir a do outro lado ali? Tem que conseguir aquela do outro lado lá. Eu vou falar de novo. Vai que eu acho mais alguma. Acho que é de lá de cima. Está escondida. O que é? 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 A gente tem que bater na área? A gente bota a Chaú pra acender ali. Acho que o único jeito que quebrar barreira é acender todas. E depois... Tô lutando com esses bichos que vão aparecer no meio aí. Vou pôr outro lado ali que tá suspeito na área ali. E aqui também tem suspeito? Ah, não. Pode gerar outro. Ok. Acabou daqui. Peguei. É isso uma resposta desse mundo? Eu achei esse bicho de fogo, vai ser difícil. Injuado também. Ah, não, pra tentar entrar. Acho que ele vai estar pra cá. E aí, 30 minutos aí pra achar esse bicho do fogo. 30 minutinho básico. Ah, não dá questão. Eu sei que eu tô sentindo frio. Nossa, será que ele tá lá pra cima? É isso a questão, né? Saber onde ele tá. Vou acender. Vou dar uma conferida aqui, só pra ver se tem um gelo que pode destruir, velho. Só pra ver, né? Se tem algum gelo que eu destruir. Aí vai que eu acho ele. Tanto de 60 que é só o papai vai conferir. Todo mundo de hoje. Esse bicho é muito acertado. Será que não tem nenhum gelo aqui pra quebrar, velho? Será que você não pode me manter? Quer dizer, parece que eu vou quebrar. Parece que eu vou quebrar. Não faço exercício aqui, não. Tem algum gelo aqui, eu tô com medo. Não, não. Só faço exercício aqui. Marqueiro. Tem, velho. Tem um pé aí. E aquilo ali em cima? Boa, velho. Tá pro lado, tô. Tá pro lado pra cair. Obrigado. Vamos ver aqui. Claro que tá aqui em cima. Pô, não tem nada aqui em cima. Pô, eu fico muito na esperança que eu vou acabar com a minha. Nossa, eu só lotei pro começo. Nossa, será que tá aqui embaixo? Será que a última alma tá lá embaixo? Eu vou passar direto pra você. Vamos explorar pra esse lado aqui. Precisa chamar uma alma. Vou tentar falar com você, ó. Ah, aqui já é subindo. Ah, não importa. Os dois dos caminhos se encontram. Não importa. É um prazer. É um prazer. É um prazer que eu vou passar. Vai até a próxima. É um prazer. Ah, é um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. pra cá desceu sinceramente se eu preciso desceu mas vou salvar só que eu não acho vou salvar não é lutando com esse monstro aqui não não consigo não consigo tentar mas eu acredito que não seja lutando com ele eu acredito que ele está ativado um lado já eu acredito que ele seja lutando com ele não eu acho que vai ser lutando com ele mesmo eu acredito que vai ser lutando com ele eu acredito que vai ser lutando com ele mesmo tem mais uma dessas aí por aí por aqui eu posso acender a última uma carta protegendo ali e tem outra ali em cima não 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 É, eu acho que ele ressuscita muito. Ok, ele não ressuscita ainda. Falta um. Nossa, achei já. Nossa, mas aqui é só com o poder vermelho, né? Acho que é só com o poder vermelho. Ah, tem ali que... Ah, eles iam fazer uma coisa, né? Assim, eu tentei, né? Vamos aqui. Tem outra aqui em cima. Mas é uma ali que nasceu? Não é nasceu outra ali, não, né? Pô, tem outra ali. Eu vou ver o que é aquilo ali. Por acaso, estou curioso. Será que não tem mais... Coisa mais meira aqui, não, velho? Tem uma lá embaixo e nasceu outra aqui. Opa. Pode, pode. Nossa, mas... Ah, não foi um baú. Ok. Agora o bicho vai pegar. Pega o 40. Ciao, meu friend. Vou pegar a bola aqui de papeira. Se é amigo. Quer pegar aciação da frente aqui. Qualquer um ataque de blaze. Calma. Antes dele me bater. Antes de fazer isso. Não... Calma. Eu pertei... Eu quero dar um buff... De ataque. As a good night should Let it rain Let it rain Tá frio, eu tô. Esqueça. Esqueça. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa, eu tô tão tendo ali. Vem pra cá, vem pra cá, vem. Vou bater aqui na traseira chica, bora. Ok, então. Não dá tanto não. Vou bater no caído dele. Ai, mentira. Jogo do céu. Que mentira isso daí, vô. Pois, ai, me dá bastante vida, mano. Nossa senhora, velho. Dá muito pouco dano, velho. Nossa, quase não morreu. Vambora, tá morrendo. Toma nos cumbis, ó. Aqui, tá morrendo. Mais do que a gente viu. Tô fazendo, bate! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que não dava nada nisso aqui, vô. Só baú. Eu acho que ele não tá com bicho lá no meio mesmo. Não tem o que fazer, não. Eu sei que uma escolha é diferente. Pelo visto isso aqui só era apitando, só pra lutar mesmo e não matar ele. Só isso. Por que eles estão subindo pelo... Meu senhor e eu... O que eu vou me arrumar e esquentar aqui, saca? Eu vou me arrumar e apagar o fogo, ó. Vocês também são demais, mano. Estão demais, cara. E eu não acho, velho. Eu acho que só tenho que destruir aquele nosso mesmo. Eu não tô achando a última cacinha. Eu acredito. Que é só a gente soltar, velho. Esse é o tipo de fogo, não tem lugar nenhum. Tem alguma coisa aqui. Não tem que saber. A gente não tem nada de gênero no nosso local. Então eu não posso destruir ele. Tipo, não tem... Nada que eu possa destruir. Não acontece nada. É... É... Eu preciso achar o dele. Nossa, cara. O que é que eu não fico nesse docinho, velho? Eu já subi tudo, já desci, já deu até os 60. E não acho. Cara... Eu vou lutar pra ver se... Esse bicho aparece aqui. Há... 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 Senão... O que é isso? O que é isso? Pai de lá aí, vói Deu! Muita mesmo! Assim, vói Somente, vói Carabilha, vói Vói, vói Vói Obrigada Nossa Muita edições pra ele agora Me siga demais aqui Calma, aqui não tem fogo não Nossa Tô morrendo Talvez Eu não fui para esse mundo Calma Deixa eu excitar a criança Vou dar slime Nossa Nossa, eu não sei se eu tenho que matar eles novamente Três desses Muito chato de matar eles Eu não paro de fazer isso Ou será que eu tenho que parar o mapa para conseguir o artigo? Isso vai ser chato É demais De nove segundos Não vai dar Será que se eu levar esse balonje É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor Que pior que eu nem sei se é para fazer só isso Eu acho que só vai desbloquear o baú, vói Vai dar comida a todo mundo aqui, vói Nossa Nossa, já tá acabando, cara 50 segundos 50 segundos Pô, que triste Mas eu acho que é isso mesmo Tem que lutar com todos eles Tem que superar o segundo aí, vói 45 segundos Eu não consigo pegar o outro, né? Não consigo adentrar ali para destruir Eu tenho que botar com esse bicho daqui Pra ver se bloqueou o venta, né? Tá bloqueado pra mim Não consigo usar, não consigo usar ainda Tem que ter um sentido, né? Só que eu não sei, galera Cinco minutos Dez minutos aqui nesse aqui, né? Pô, eu tô capaz de desistir e fazer o... Desenhar com o jogo Já tenho coisa pra ocupar, já Já posso Bora comer, tia Vou dar tudo pra você aqui Que garante vai matar eles Nossa, que garante vai ter feito uma porção de frio hoje Que garante vai ter feito um pouco Tinha de fundo Quero ver Tinha de fundo 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 Nossa, isso aqui é uma pernação, é desportável. Esse é o Atalho Arnau. Nossa, isso aqui é um atalho. Nossa, isso aqui é um atalho. Só tem você aqui. Nossa, a parede é livre. E o Spide não pode, não é? Perder tempo, não é? Não. Nossa, isso aqui é um atalho. Que desportou muito bem. Que desportou muito bem, não é? Sai, estou perdendo tempo. Vai para o Atalho, vai ter o seu atalho. O que é isso? Tenho que deixar o mecanismo de mim. Como é que é isso? O que é isso? Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Oh meu Deus, esse daqui eu vou te mostrar Eu vou te mostrar pra você, porque não é pra subir né Um minuto... Não vai dar, acho que tem quanto mais daqui Eu já tô com frio já Nossa, eu tenho que farmar mais, velho Essa missão aqui não dá ainda, velho Eu nem acredito Será que você tirar ela de moto elétrica? Eu dei mole, né? Calma, eu vou des... Nossa, eu vou fracassar aqui Você vai pegar a minha, né? Se calar, mas eu tô falando que eu não vou Eu tô andando da rua, viu? Deixa eu ficar aqui Nossa, eu tô muito dano Cara, eu não fui chorar Eu não vou pressionar, ele tá morrendo Só de cadrinha Tá, a gente vai trocar a armação Tirar esse indigino, eu não preciso dele aqui Ai, complicado Fica aqui Mas antes Deixa eu trocar Que... Nossa, cara Que complicado Não era pra eu estar aqui não A Noelle não tá ajudando muito Tô se sentindo que... Ela não tá Deixa eu botar a senhoria Ah Eu vou tirar... Ué E você Eu não sei como é que dá mais dano em... Eu posso pegar essa daqui, né? Calma, deixa eu fazer um teste Deixa eu salvar Já travou Já travou E aí? Aí, ó Eu quero ver... Se essa aqui... Dá mais dano Então, Barbara, vai! Vai, vai, vai! Esse aqui... Esse cara que gosta de mais dano... É o King, velho Cadê eles? Nasceram eles Ah Tá, não dá dano nem Nossa... É super... O shock tá dando bastante dano Ok, eu choque, eu choque O choque fogo, né? Tudo bem O choque de fogo, deixa eu botar no... Não, nem esse aqui não. Deixa eu... Ah, meu Deus do Céu, meu Deus do Bicho. Se não, vai tentar terminar. Ó, a gente volta aqui depois.